Seguiram-no nas ruas Por onde caminhou Multidão reuniu Curou cada dor Maravilhados virão Jesus para me orar E eu dizer que a fé salvou O dia logo se ouviu Ele é um milagre Ele é um milagre Pode senti-lo no ar Na face aquele olhar Sua glória inunda o céu Eu sei que o milagre aqui fará O coxulou O surdo ouviu O cego pode ver E aquele condenado Só Ele libertou O pobre e o ferido Sem esperança estão Mas entre a multidão virão E receberão E receberam a paz Ele é um milagre Ele é um milagre Ele é um milagre Ele é um milagre Eu sei que o milagre aqui fará E hoje o seguimos Falamos que é fiel E tudo que Ele prometeu É certo o que fará Ainda que este mundo Duvide zumbi Um dia vão reconhecer Quando vemos voltar Quando vemos voltar Ele é um milagre 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 Pode senti-lo no ar Não face aquele olhar São glória São glória E tudo ao céu Eu sei que o milagre aqui fará Sim, o milagre aqui fará Eu sei que o milagre aqui fará Eu sei que o milagre aqui fará